Bom dia, tudo bem com você? Estamos aqui em Itapema, na Praia Central Praia Central Na orla do centro Vamos dar uma olhadinha aqui Tem um rapaz cortando grama ali Hoje, 14 graus A temperatura agora Nós estamos no inverno, né? Um dia lindo, olha que dia lindo, maravilhoso Itapema fica assim, gente No inverno Pessoas caminhando Ali, tem uma pessoa tomando banho de sol Que é muito bom, bom demais Mas tem muita gente de blusa aí Com asio gelado É assim que vive a nossa Itapema no inverno Mas dá de tranquilo De ficar à vontade Só não dá de ficar, né? Mas tá Tomar banho, por exemplo, né? A água tá gelada Caminha um pouquinho Fazer um videozinho rapidinho pra você aí Sempre contou nessa região aqui Eu sugiro o restaurante Achados e Perdidos Que fica lá no Rio Ramos, ali Ali no centro, ali Perto da Loteria Perto do Hotel Solis, ali É uma sugestão que eu dou, tá, gente? Porque ele tem parceria comigo ali Eu sou o Henrique Vamos dar uma olhadinha lá pra Itapema Na parte de cima, lá, ó Olha lá, ó Olha o centrão Canto da praia O Mirante Nós estamos no centro de Itapema, né? Muito bom esse calçadão aí, ó Fazer uma senhora caminhada Tranquilo Aqui tem uns rizeiros bonitos Olha a gente, ó Santa Catarina, Brasil Banheirinho público É feminino, ó Todos eles fizeram esses desenhos assim, ó Bonito, ó Ali tem um restaurante, ó Vamos dar uma olhadinha lá dentro Só o visual que tu vai ver Vamos atravessar aqui, ó Mas tem que olhar aqui Porque a avenida aqui Veira a malha, só Sobe Vou dar uma olhadinha aqui dentro No restaurante Olha que bonito aí, ó Olha que bonito aí, gente Quer ver, ó Eu vou mostrar pra vocês O visual que você tem No cardápio não consta O visual, tá? O visual você não paga Mas olha só o nível Você jantando Almoçando Que coisa mais querida, né? Bonito? Bonito Praia Mar Restaurante Praia Mar Deixa eu ver se tem um cardápio aqui Deixa eu ver se tem um cardápio aqui Ó Essa aqui Ali diz o nome Ali também Tomar um soltinho Tudo no capricho, tá gente? Tudo no capricho Vamos dar mais uma olhadinha aqui O que que é ali? Cômbria Show? Só um pouquinho, tá? Um pouquinho dos preços aí Vamos continuar então Beira da praia Um luxo Senta ali Tipo o rei Mas tem esses pratos aqui Também, tá? Não é o caso De você Ó Sua mão grelhada É prato executivo, né? É questão de gosto, ó É, né? Tem tudo que é preço Beleza? Vamos atravessar Não vem carro É aqui na rua 161, tá? Na região aqui da rua Centrão de Itapema A qualidade O dia-a-dia, né? Um helicóptero lá Ó o prédio que estamos construindo ali, ó Ó o outro lá Ali onde tem essas aves aí também, ó Vamos construir um prédio ali, ó Ó o outro lá ?! Ó o outro lado Aqui é a área onde tem aqueles balanços Eles colocaram sete balanços Nesses aqui em Itapema Quer ver onde tem? Aqui, olha Isso aqui que diz, olha Aqui, olha Se você gostar de comer, se você gostar de comer. É só ficar observando, observar o ambiente A imobiliária, Mastemar Sempre gosto de indicar ela porque ela é uma empresa legal Faz tempo que está ali 4732-681013 Liga para eles lá para ver O que você compra de bom ali Muita coisa Vamos dar uma olhadeira, pessoal Vamos ver o que tem de preço Deixa eu ver se o vírus atrapalha aqui Tem preço de tudo que é gosto Cada preço tem uma localização Tem uma posição Olha a foto bonita aí do Itapema Está vendo? Tem preço de tudo que é jeito É o teu dinheirinho que manda Comprar o que tu quer Né, gurinho? Olha que loja bonita Olha que visão bonita Vem lá na praia Um abraço, irmão Um abraço, querido Sempre bons negócios Obrigado Esse é um parceiro meu aí, tá, gente? Se tu quiser negócio aí, eles dão uma comissãozinha para o César Mas não aumenta nada, tá? Os teus valores aí que tu vai pagar Está perma, gente Está perma Ó, eu confesso para vocês Se tiver frio aqui Na parte de baixo Na parte de cima Que eu estou dizendo lá de São Joaquim Realmente a temperatura lá está Está grande Essa aqui está 14 graus Imagina lá em cima Está tudo abaixo de zero Andando mostrando uns vídeos Andando mostrando uns vídeos, umas fotos aí de geada lá na parte de São Joaquim Realmente o negócio lá, realmente o negócio lá pega bonito Estão fazendo exercício, fazendo academia aí, então tudo... tudo à l'avortê, ó Aqui tem uma... ó, as lixeiras aí, ó, as lixeiras, como é que chama? A BR-101 lá em cima, ó, Vap-te-vupte Não para nunca aquela avenida lá Está sempre naquele movimento, ó Aqui tem essa área de lazer, né, pessoal? Esqueça, vem aí brincar à vontade É mesmo? E lá na frente, bem lá na frente, lá é a meia praia Já fiz um vídeo tudo direitinho aí Bem lá na frente, olha os prédios, olha Olha que legal, olha Do outro lado lá é o bairro Tabuleiro Do lado da BR lá, o bairro Tabuleiro Ok? Tem que mostrar um pouquinho o mar Olha a extensão da praia aí, ó Hoje tá assim, porque praia, né, maré baixa, né? Ó, já começou a subir, pra dizer a verdade Cada hora Sobe e desce, sobe e desce Onde tá escurinho ali, é onde que a água foi, ó Lá na frente é Porto Belo Atrás das montanhas, município de Bombinhas Tudo um capricho, né? Tudo um capricho Ok? Vamos lá então, vamos dar mais uma olhadinha em alguma coisa aí Aqui pessoal, estamos aqui no frente do restaurante É o que eu sempre digo pra vocês Esse é o restaurante, ó Olha o telefone deles O preço é isso aqui, ó Esse é o preço deles, ó Porque aqui não sentam, tá vendo? Tudo na mão Tô construindo um prédio bonitão ali, ó Hotel Solis aqui na esquina, tá vendo? Na Rua 155 Já tem a imobiliária do Anderson 4733680186 Só ligar pra ele lá Tem preços bons lá também Pessoal, agora vamos ver o principal aqui do restaurante, né? Vamos ver o que que eles estão servindo hoje aqui, ó Aqui, ó Aqui são as saladas, né? Aqui tem uma... O que que é isso aqui, gente? Isso aqui é o pernil al molho de abacaxi Franguinho Franguinho Aqui Pirão de feijão Pirão de feijão É? Deixa eu ver então Pera aí Pera aí Pera aí, aqui, ó E esse aqui, né? Esse é um escalabinho grelhado Al molho, a leonese E esse aqui? Esse é um frango, uma lasanha de frango tradicional Purê de batata doce Esse aqui é um espaguete a carbonara Pascaizinho De frango Molinha de arroz Feijão tradicional Arroz Veredo Variedade de saladas Ok, então Então é isso aqui, pessoal Vamos ver o peixinho Peixinho Tem peixinho ali, gente? Peixinho Aqui, ó Peixinho grelhadinho Batata rústica Ok, gente? Então é o seguinte Quando você vem a Itapema É uma sugestão que o César está dando Para você vir aqui, tá? Para vocês viram aqui Que é um restaurante por quilo e livre Não é um restaurante de à la carte Ok? Então chega aqui Come à vontade Olha só o visóio Fica aqui no centrão O centrão é Itapema Não me pega, por favor É Ok, então? Valeu, então Obrigado Fui